Oi, eu sou a Pamela e se você tá comigo aqui nesse vídeo é porque você tá querendo saber se o Lift Detox Caps realmente funciona, se você vai conseguir emagrecer com ele, se vale a pena adquirir. Então eu resolvi gravar esse vídeo e trazer pra você todas as informações que realmente são importantes sobre ele. Fica comigo até o final desse vídeo pra você não perder nenhum detalhe. O Lift Detox Caps é um suplemento totalmente natural, tanto pra homens quanto mulheres, que consegue reduzir a vontade de comer, combater estria, celulite e regular todo o funcionamento do nosso organismo. E essa fórmula, ela levou vários e vários anos até realmente começar a ser comercializada, porque eles queriam chegar a uma composição que realmente trouxesse resultados pra quem usa. Foram 8 anos de pesquisas e muitos testes clínicos, até eles descobrirem compostos que realmente trazem resultados e promovem um emagrecimento rápido, saudável e duradouro. E no final dessas pesquisas, eles chegaram à conclusão de que o Lift Detox Caps estava tão potente que ele conseguia enganar o organismo, porque ele emitia pro corpo o mesmo sinal que é emitido quando a gente come alguma coisa. Então, basicamente, quando você ingere o Lift Detox, ele faz com que o seu organismo já comece a quebrar todos os triglicérides de gordura que estão armazenados no corpo. E esse processo geralmente só acontece com a gordura que a gente come, e não com a gordura que está armazenada. Então, eles comprovaram que o Lift Detox Caps consegue ativar esses receptores, e assim queimar a gordura localizada com muito mais eficiência, principalmente a gordura armazenada na região abdominal. Isso só é possível porque dentro dessa fórmula tem os 4 ingredientes principais do processo de perda de peso. O tocoferol, a quitosana, a espirulina e o piscílio. O tocoferol é a famosa vitamina E, e ele é um excelente antioxidante capaz de aumentar muito a ação anti-inflamatória nas células. E assim ele consegue fortalecer o sistema imunológico, os músculos, e ainda prevenir o estresse oxidativo nas células, que é uma das principais causas do envelhecimento precoce. A vitamina E também é responsável por eliminar todas as gorduras do corpo. Então, ela é um dos segredos principais para cuidar dos níveis de colesterol e de gordura no fígado. Já a quitosana é um suplemento totalmente natural e riquíssimo em fibras, porque ele é feito a partir de cascas de crustáceos, e essas fibras vão formar um gel no estômago que absorve todas as gorduras, e eliminam ela diretamente pelas fezes. Além disso, ela ainda ajuda a controlar a saciedade, equilibrar os níveis de açúcar e de insulina no sangue. E a espirulina é uma cianobactéria super nutritiva, considerada pela ONU como alimento do futuro, porque ela tem uma quantidade enorme de proteínas, aminoácidos, antioxidantes, anti-inflamatórios, que fazem com que ela consiga fortalecer muito o sistema imunológico, e trazer diversos outros benefícios para o organismo, como, por exemplo, controlar os sintomas de ansiedade. E o psyllium é uma fibra extremamente solúvel, que quando entra em contato com água, aumenta muito de tamanho, e assim consegue promover uma maior sensação de saciedade, e reduzir demais o apetite. Ela também vai estimular todos os movimentos gastrointestinais, e assim ela aumenta a absorção de água no intestino, o que leva ao aumento da umidade nas fezes e facilita a eliminação delas. O psyllium também vai ajudar a controlar os níveis de glicemia e de colesterol no sangue, contribuindo assim para controlar a compulsão alimentar. Mas caso você tenha dúvidas se o Lift Detox Caps realmente funciona, se ele é seguro para a saúde, se vale a pena adquirir esse emagrecedor, são centenas de milhares de clientes, tanto homens quanto mulheres, extremamente satisfeitos com os resultados que eles tiveram fazendo tratamento com essa fórmula. E além disso, ele passou por todos os testes da Anvisa, de pureza e de qualidade, e foi totalmente aprovado para o consumo. Porque por ser uma fórmula natural, a possibilidade de efeito adverso é praticamente nula. Então, no geral, o Lift Detox Caps é liberado para todo mundo. Só que se você é gestante, lactante, tem alguma enfermidade ou é menor de 18 anos, é recomendado que você sempre consulte um médico antes de iniciar qualquer tipo de tratamento. Eu também vou te alertar para que você tenha muito cuidado com o site onde você vai adquirir o Lift Detox Caps, porque ele só é vendido através do site oficial. E eu estou te falando isso porque, infelizmente, eu tenho visto muitos comentários nas redes sociais de pessoas que adquiriram o Lift Detox Caps através de sites não oficiais, em blogs, marketplaces, e infelizmente elas acabaram perdendo dinheiro e colocando a segurança e a saúde em risco. Porque elas pagaram pelo produto original, mas em alguns casos receberam um produto falsificado, em outros não receberam nada e ainda tiveram dados pessoais roubados e o cartão de crédito clonado. Então, caso você veja o Lift Detox Caps sendo oferecido em algum blog, marketplace ou em qualquer outro site que não seja o site oficial, não compra, porque você corre risco de perder o seu dinheiro ou pior ainda, colocar a sua segurança e a sua saúde em risco. Então, para te ajudar, eu já deixei aqui embaixo na descrição desse vídeo o link para o site oficial onde você consegue adquirir o Lift Detox Caps com total segurança, porque você tem acesso à garantia, ao suporte e tudo que é necessário para você conseguir adquirir ele com total tranquilidade. Eu quis gravar esse vídeo para trazer para você todas as informações que realmente são importantes sobre o Lift Detox Caps e também para pedir que você tenha muito cuidado com o site onde você vai adquirir ele. Eu realmente espero que eu tenha te ajudado de alguma forma e que o Lift Detox Caps ajude você a melhorar sua vida e renovar sua autoestima.